O que será que me dá que me bole por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá e que me sobe as faces e me faz curar? E que me salta os olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz, mendigo, me faz suplicar? O que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem receita? O que será, que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é reveria? Que é feito mágoa ardente, que não sacia. Que é feito estar doente de uma folia. Que nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar. Nem todos os quebrantos, toda alquimia que nem todos os santos será. O que será, o que não tem sossego, nem nunca terá. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar? Que todos os ardores me vêm agitar? Que todos os suores me vêm encharcar? Que todos os meus nervos estão a rogar? Que todos os meus órgãos estão a clamar? E uma aflição, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem juízo, nem nunca terá. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá o que será?